A arte de funcionar como aquele verdadeiro Meio de comunicação que entendemos Manipular-me Embora hoje em dia já tente, eu entreteno Que eu te faça isso Invertene-me It's the Mr. J-Rex Invertene-me Trazer cor na produção Invertene-me Diva Invertene-me Muito mais que entretenimento Minha rap é informação Um aranhar de sentiment Reduzido em poesiação Unidade a salva de concreto Pantar o bão de divisão Estruído com o objeto Estúdio e de reflexão Que é ti jornal que mostra Redizia-se ele que posta É mate e a coisa nostra Trava informação de ponta a ponta Dese princípio Fale-me esse princípio Usa rap como o vento e vínculo Para a voz a minhas patrícia Utiluncia sistema sem esquemas Esse exifício Minha função é informa Alerta e toma Atenção para rumo E transforma Para melhor Se não soma As energias Para não cruzar E provocar Que coma Mergulhar Nes anos E agora mora Tô pera Trazer o real irari Remerisando Com a pulseguera Presta atenção Emagreisando Porque a voz E estarão E Verão 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 Para mais valores que v�ers, para mais pessoas Enquanto que não existe homem, que todavia Quando ninguém quer que seja quando gym-l punha para eles vir a 19 Mas eu tenho esperança, que da cama Eu soube os dois acostumbrado, Só que eu tenho que pagar A CIDA MEANA 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 Tem quebra-se de cintura pra liberta informação Um em porta de rua, real em forte man Pra fazer realidade crua, pra abrir o problema Transmute o conhecimento e hoje a escola canta em China Fortifica o intelético e ignorância encruzina Riga-lhe força-se no livro e não no carabina Sweet knowledge porima do vivo na porta esquina Mas ele é pro-nimal, só é certo que ele é letrano Seja assim no boca, sermos um marginal ter risco e vira pão guino Vítima do sistema Tom corda, quando se trata ou pão otário O sistema que é pão mata, o sistema que é pão furta Pense por isso ou morir vendido no seu noticiário O sistema que é pão furta, pão para de luta Posso ser mais um recurso para o sistema que é ser raro Mas que é boquena se filada, pelo contrário Procurar solução viável, de ver que encodem a chão firmeza Lê um livro, busca e informa Ser proativo, estuda e forma Foga no objetivo, garante o diploma Matiga ativo, cabo conforma Ser produtivo, inova e transforma Prova custativo, corda até se coma Enfertei-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe- Minha função é informa, alerta e chama A dançou o barulho de coisas até a toma Tudo pode transformar, família se não soma Não tem energia para não fazer povo corda de goma Minha função é informa, alerta e chama Tudo pode transformar, família se não soma